O efeito do problema da coleta de lixo, os efeitos, né, continuam aqui em Teresina, na Avenida Boa Esperança, ali na zona norte da capital, ao lado do Rio Parnaíba, um terreno virou um verdadeiro lixão. A Hidria Portela tá lá e traz os detalhes pra gente. Hidria? Olá, Sayuri, uma boa tarde pra você e pra quem está acompanhando o Bancada Piauí nesse momento. Olha, a gente vai falar de uma situação muito triste, né? Nós estamos numa importante avenida aqui de Teresina, que fica na zona norte da cidade, a Avenida Boa Esperança, e olha só, logo ao lado do asfalto, a gente pode observar um verdadeiro lixão a céu aberto, bem próximo às lagoas do norte. Ao meu lado está aqui o seu Reginaldo, ele que é um dos moradores, né, mora aqui nessa região. Então, queria saber, seu Reginaldo, o que o senhor acha de uma situação como essa? É uma situação triste, né? Cidade em pleno abandono, um lixão desse aí, do lado de um batalhão de polícia, né, e nenhuma providência é tomada pelo poder público, certo? O senhor teme pela saúde das pessoas que moram na sua casa? Justamente, porque logo mais do lado do batalhão tem uma creche de crianças, né, na qual tem até um bebê que estuda lá, tô indo pegar agora, e fica complicado, né? O mau cheiro, né, não sei como é que as pessoas dormem, o mau cheiro, mosquitos, essas coisas todas. E essa situação começou quando? Começou mais ou menos uns 10 dias, 15 mais ou menos, desde quando as empresas de coletora de lixo entraram em greve, né? Grevaram aí por algum motivo, ninguém sabe. Qual é o apelo que o senhor faz, então, agora? Faço um apelo aí para o poder público olhar mais aqui para essa região, né? Se você andar mais aqui para dentro da Cíntia Portela, né, você também vai ver que tem outros pontos de lixo também, né, não é só aqui, tem vários aqui e tá no abandono, né? Olha, a gente observa que não é só desse lado, né, que tem um lixo bem grande acumulado, mas a gente observa também um acúmulo de lixo do outro lado aqui da avenida, olha só, próximo a uma residência, né? Fica bem perto, de fato, aí de uma residência. Então tá aí, realmente uma situação muito complicada, a gente vai conversar aqui com outro morador, o senhor também aqui da região? Sou. O que o senhor tá achando dessa situação? Bom, eu sou ambientalista, né, trabalho com reciclagem, né, e isso aqui é decorrente, isso aqui, né, como o companheiro falou, o acúmulo tá grande há 10 dias, mas isso aqui é constante, isso aqui, né? Isso aqui era pra essa amazônia de transbordo, né, pras pessoas que trabalham aqui na área como reciclado, e hoje isso aqui tá desse jeito, né, tá, tá, gente de fora, não é gente da comunidade, não, é gente de fora, chega e joga isso aqui, porque sabe que não há providências, né? Ah, então são pessoas de outras regiões? De outras regiões, de outras regiões que vêm pra jogar o lixo aqui, né? O senhor já presenciou isso? Todo dia, eu passo aqui todo dia, minha família mora aqui, né, eu sou daqui da Boa Esperança. Então tá aí, Sayuri, fica esse alerta, né, em relação à Avenida Boa Esperança, esse local, né, onde está tomado de lixo. Eu volto aos estúdios agradecendo aqui o depoimento, né, de alguns moradores aqui da região. Sayuri. Nossa, Hidria, a gente entende mesmo a revolta e também fica revoltado daqui do outro lado. Quando a gente vê uma imagem como essa, nossa cidade, né, tá aí, o lixo espalhado, como eu falei lá no início do programa, essa avenida aí é dar acesso aos mais bonitos pontos turísticos da nossa capital, ali o Encontro dos Rios, tem o Parque Lagoas do Norte, acesso a toda a Zona Norte, que é bastante populosa. Quem passa por ali, a gente já ouviu uns depoimentos de umas pessoas que só passam, as pessoas estão dizendo que o mau cheiro é insuportável. Agora imagina pras famílias que vivem aí, e teve esse depoimento desse senhor que falou com a Hidria, eu acredito que não é gente ali da região que joga, porque ninguém vai jogar lixo no próprio quintal pra ficar ali sofrendo com mau cheiro, com catinga, gente de fora que vai lá e joga. Mas parece que quanto mais tem um pouquinho de lixo, mais vai aumentando que as pessoas se acham no direito de ir lá depositar lixo doméstico. A gente sabe que a situação é crítica na cidade, tem toda a questão dessas semanas, né, em que aconteceu uma dificuldade da coleta, mas é inadmissível nossa capital Terezina estar desse jeito. Na semana de aniversário da nossa cidade. É, o que eu ia dizer, ainda mais agora, que nós estamos já na semana de aniversário. Sexta-feira, aniversário de Terezina. Ô, capital. Sexta-feira. 172 anos. Pois é. Tá bem aí. E o pior é isso, né, é que é realmente o corredor que vai pra um ponto turístico importante, como você mesmo disse, contra os rios. Que infelizmente, quem for passar por lá, vai se deparar com esse presente aí. Polo cerâmico. Polo cerâmico. Porque é importante dizer o seguinte, claro, a culpa é da pessoa. Ou seja, somos nós, enquanto cidadãos, a gente vai lá e joga o lixo. A gente não quer estar com o lixo na nossa casa, claro, e nem eu quero, nem você quer, mas também a gente não pode estar jogando o lixo em todo lugar. Aí os caras vão, jogam tudo que quer lugar e vai criando essas ilhas mal cheirosas, feias, tristes. De doença também, né? Claro. Agora, tudo é agravado, como diz a NGC, porque é um problema de descontinuidade do trabalho da limpeza pública. Ou seja, não dá pra culpar apenas o cidadão, sem também apontar o dedo para o município. Porque é impressionante. Não pode haver a descontinuidade dos serviços. Porque na medida que há, você vê coisas como essa. Eu vou te dar aqui um outro exemplo. Por exemplo, nós temos aqui a Ponte Estalhada, que é um outro cartão postal, pois bem próximo da Ponte Estalhada, não sei como é que está hoje, mas há pouco tempo atrás, era um verdadeiro lixão, ali bem por trás. E outra coisa, a rua, ela estava com a pista toda interditada. Você estava passando de um carro por vez, por quê? O lixo está espalhado, tomando conta de tudo ali. É, ali é um PPR, a gente até mostrou aqui, aquele ponto de recolhimento de resíduo. O fato é que a gente precisa cobrar dos candidatos como eles vão lidar com essa questão do lixo aqui na capital. Fica aí na nossa sabatina, com uma pergunta obrigatória a ser feita. E não é, Sérgio, lá naquele ponto de... Não é nesse que você está se referindo. Ali está muito bonito, está limpo, tem uma família morando lá que está cuidando. Como tem o pessoal cuidando daquele ponto, eles estão fazendo na rua, ao lado. E aí é bagaceira, minha amiga, só vendo. Pois é, a gente entrou em contato com a Saad Centro, que é responsável por aquela região, a superintendência das ações administrativas descentralizadas. O que a gente foi informado por meio de nota é que eles estão sabendo desse acúmulo de lixo ali ao lado do batalhão da Boa Hora, que fica próximo à Lagoa do Norte, como nós mostramos na reportagem. A Saad Centro informa que houve uma mudança na empresa responsável pela limpeza urbana, a gente já vem acompanhando, e a nova empresa, segundo a Saad, está movimentando o maquinário nesta semana para regularizar a limpeza o mais rápido possível. Fazer um compromisso com a nossa audiência? A gente vai voltar lá essa semana para saber se foi feita essa limpeza. Viu? Quinta-feira é um bom dia, dá tempo para a gente se movimentar essa máquina toda. Não é? Quinta-feira, véspera de feriado, é esse presente para a população da zona norte da nossa capital, esse novo consórcio de limpeza aqui de Teresina. A gente está de olho, viu?